Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a ManoLords aqui no canal do Aka, mais pra vocês terem visto comigo. Galera, faz muito tempo que um jogo não me interessava tanto quanto ManoLords tá interessando, de verdade, cara, eu estou me divertindo demais. Diga aí nos comentários o que você tá achando também do jogo, se você já jogou, se você acompanha aí outros vídeos. Se você não sabe, o canal do Void lá, o cara tá com uma série maravilhosa e eu tô aprendendo bastante coisa com ele lá. Não só com ele, eu acompanho outros caras aí também, né, mas com certeza é onde eu tenho tirado bastante informação, ele tá numa série bem mais adiantada do que a nossa aqui, tá certo? Dá uma olhada lá que vale a pena, se você não conhece o Void, por algum motivo, ele tá aí no link da comunidade aí do canal, tá? Se você for ali nos canais parceiros, você vai achar o link pro canal dele, recomendo super. Galera, é o seguinte, do último episódio pra agora, eu joguei aqui um pouquinho offline, tudo bem? Por que que eu joguei offline? Eu vou explicar isso pra vocês. Bom, primeiro, eu queria que mais pessoas chegassem, eu acho que eu até finalizei o vídeo, a gente ainda não tava no inverno, né, e agora tá no inverno. Mas eu queria que mais pessoas chegassem pra gente ter alguém trabalhando nessa mina aqui e pegando clay, que nós vamos precisar neste momento. Inclusive, deixa eu até olhar aqui se a gente já tem um pouco de clay, ainda não tem, o cara ainda não tá trabalhando devidamente ali. E eu também queria mais pessoas pra trabalhar em alguns lugares. Então, se você reparar, do último episódio pra agora, nós já temos aqui 28 pessoas trabalhando, né? 28 famílias aqui no nosso lugar. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é que o nosso fogão, que deve estar em algum lugar... Ah, eu acho que eu não fiz o fogão ainda. Eu acho que eu não fiz o fogão, eu queria mostrar isso aqui pra vocês. É verdade, eu queria mostrar uma coisinha aqui pra vocês, pessoal. É o seguinte, aqui nós temos o stonecutter, tá vendo? Stonecutter, se você se lembra, ele é justamente pra cortar pedra. Só que nós não temos mais pedra aqui nesse lugar. Por quê? Porque justamente nós já cortamos todas as pedras que tinha ali existindo, né? Deixa eu tirar esse cara daqui, inclusive, só pra deixar essa galera aqui crescer. Se bem que colocando ali, a gente tá com... Acho que também não faz muito sentido ter esse tanto de gente aqui. A gente tá com um hunting limit aqui de 10, né? Então tá tranquilo. Uma família pode trabalhar aí sim. O que que acontece, pessoal? Eu deixei aqui pra esse episódio pra gente destruir esse stonecutter. Eu queria mostrar pra vocês o porquê, né? Então vamos demolir ele aqui, não faz sentido ter ele aqui mais. Sinceramente, não faz sentido nenhum. Eu preciso que alguém pegue aquilo ali urgentemente, né? Venha estocar aquelas tranqueiras. Eu adoraria comprar mais coisas aqui pro estábulo, mas por enquanto não dá. A gente teria que realmente ampliar ele. Cara, se tem um run... Um ruler... Ah... Pera... Aqui. Tem uma brigada ali embaixo que a gente deveria tentar pegar. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu trazer essa galera pra cá. Oh, crap. One. Não vou conseguir. Vamos lá. Obrigado. Ok? Eu quero justamente tentar vir dar um jeito nesse Brigand Camp aqui, né? Pra gente pegar o... A influência dele. Onde que tá o ruler? Sincer... Ah, tá lá em cima. E ele tá brigando... Não, ele tá com um exército lá em cima. Ok, ok, ok. Então existe um mundo onde a gente chega lá primeiro que ele, né? Eu vou... Inclusive... Os caras estão ali. Vou colocar vocês pra chegarem aqui. Certo? Beleza, ok. Pode ir correndo mesmo e boa. Daqui a pouco a gente vê o que que eles estão fazendo. Isso aí vai demorar um pouco. E é ruim também na questão de que a gente tirou um monte de população daqui agora. Justamente pra transferir a galera pra lá, né? Eu preciso que alguém tire esse supply daqui. Porque eu quero esse espaço, pessoal. O que que eu pretendo fazer nesse espaço aqui, né? Deixa eu explicar pra vocês. Eu quero fazer o Comunal Woven, por enquanto, tá? Comum Woven, na verdade. Poderia ser aqui... Ah, não. A gente já tem ele. Cara, o que que era? Ah, lembrei. Na verdade, ali, pessoal, era outra coisa. Aqui nós queríamos fazer justamente a parte aqui de construir telhas, tá? Clay Furnace. Ah, tá brincando que não cabe. Cara, não cabe por muito pouco. Não é possível. Eu... Eu não quero... Ah, pronto. Assim cabe. Ok. Pronto. Pum. É isso. Por que que eu tô fazendo Clay Furnace aqui, pessoal? Porque nós precisamos fazer telhas, né? Por que que a gente precisa de telhas? Justamente pra, primeiro, evoluir a nossa igreja. E também pra evoluir em mais um nível. Diversos. Ah... Das nossas casas aqui, tá? Então, isso aí vai ser bem importante pra gente. Esse cara aqui tá... Já é Blacksmith nível máximo. Skebordage Plot nível 2. Tailor Plot. Com certeza nível 2 também. Não tem como ser Tailor nível 1. Eu tô dando uma repassada aqui, pessoal, pra ver se tudo que poderia estar nível 2 já está de fato nível 2, né? Eu tenho um Burger Plot, Burger Plot. Aqui, por exemplo, a gente pode evoluir. E aqui também, né? Perfeito. Vamos deixar isso aqui. Eu estou pensando seriamente em mover esse Trading Post e esse Teneri aqui pra cima, tá? Inclusive, já vamos começar o projeto aqui de construir um Teneri aqui em cima. Eu vou colocar ele... Tá. Eu vou fazer o Trading Post primeiro. Ah... Trading Post. Eu acho que fica aqui, né? Não, não é. É aqui, então. Ok. Trading Post. Vamos fazer uma aqui e vamos fazer o Teneri aqui. Isso é uma coisa que eu acho que esse jogo ainda vai ser balanceado, tá? É... Algumas das construções são muito baratas, pra ser muito sincero. É... Eu acho que eles vão arrumar isso aí. Eu espero, pelo menos. Vamos ver. Onde está nosso exército? Esse exército está chegando aqui, né? Ok. Deixa ele chegar ali e daí eu vou dar uma descansada com ele. Cadê o exército do... O coisa está ali em cima. Ele está com um exército gigantesco, né? Parece que cada coisinha que ele conquista, ele levanta um exército. É mais ou menos assim que está funcionando. Ok, ok. Essa galera está chegando. Deixa eu ver se ele ativou lá a galera de baixo. Ainda não. Deixa eles descansarem aqui um pouco, senão vai dar ruim, né? A efetividade deles está lá embaixo, tá vendo? Galera, em 50, alguma coisa assim. Então, isso é terrível. Eles daram uma descansada aí. E o pior é que eles não estavam correndo, galera. Estavam andando mesmo. Ok. Está aumentando ali devagarzinho. A galera está ali. Eu queria muito que a batalha fosse em campo aberto. Para ser sincero. Não sei se vai dar. Balanced. Underground. Push forward. Shard. Ok. Beleza. Deixa eu dar uma pausa aqui. Porque daí eu vou mandar ele dar Shard aqui, tá certo? Beleza. Shard. É isso aí. Pegar esses caras. Pegar esses bandidos. Pegar influência. Pegar dinheiro. Várias das coisas aqui que a gente precisa. Estão em jogo, né? Nossa, cara. Nosso exército está bem forte agora. Nosso exército está bem forte. Cadê os caras? Está aqui. Ainda bem que fica o símbolo. Senão eu jamais ia ver, galera. Para ser muito sincero, eu jamais ia ver. Vai lá. Perfeito. Daí agora, correndo mesmo. Vocês podem voltar. Para cá, por favor. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui para a gente pegar. Eu acho que não tem. Não tinha visto bandidos em mais lugar nenhum. E por enquanto... Opa! Já dá para a gente clamar um lugar, galera. Já dá para a gente clamar um lugar. Com certeza nós vamos clamar esse lugar. Inclusive, já vou começar a clamar isso aqui agora. Tá? E vamos mandar isso aqui para o meu tesouro que a gente vai precisar. Vamos começar a clamar isso aqui agora. Tá certo? Porque eu não quero perder essa rota aqui. E se possível, a gente vai pegar essa rota aqui depois. Nós vamos ver aí por enquanto, né? Deixa a galera chegar. E por mais que a gente está clamando agora, eu ainda não vou construir um novo settlement ali. Vocês vão entender que a gente tem que construir um settlement totalmente do zero. Não sei se vocês já viram isso. A gente tem que construir um settlement ali totalmente do zero, né? Ok, ok. A gente consegue... Deixa eu ver... Aqui eu tenho um trading post. Aqui eu tenho um trading post. Eu só quero ver se está marcado aqui igualzinho o comércio, né? Mas aparentemente está marcado igualzinho, galera. Beleza. Então, se está marcado igualzinho, o que a gente vai fazer? Eu vou demolir esse cara que tinha uma banquinha, né? Vamos demolir esse cara. Vamos demolir esse cara que também tinha uma banquinha. É perfeito. Aqui nós vamos colocar uma... Oh, crap. O tender ainda não está pronto. Upsi. Upsi. Cadê a galera? Está chegando ainda. Beleza. Nosso claim ali está acontecendo. No geral, a IA não encrenca muito, né? Pelo menos eu não tenho visto eles encrencando muito. A galera aqui está reclamando porque deve estar faltando comida, né? A gente não... Até tem comida. Nem está tão mal assim. Vai ser muito sensível. Cara, na verdade, está muito bem de comida. Combustível que talvez não esteja das melhores. Por que está tão mal? Reclamamos o lugar lá. Maravilhoso. Tem um log camp aqui só. Cara, tem 200 firewoods guardadas. Não, está zoando, pô. Falta alguém lá vender. Na real, talvez falte alguém aqui trabalhando. Para ser sincero. Aqui eu acho que já está ótimo. Mas aqui a gente poderia ter alguém aqui. Acho que eu vou colocar mais uma família aqui, galera. Mais uma família aqui. Eu vou precisar com certeza de uma família aqui no clay furnace. Vou deixar aqui sempre 10 fuel reserves. Beleza. Tem mais famílias chegando aí. Aqui tem um cara trabalhando. Aqui eu vou precisar de mais um aqui no tannery. Seria legal, inclusive, aqui na farming house, colocar mais umas duas pessoas. Está ótimo. E agora sobrou uma pessoa aqui para pegar bagas e outra para caçar, né? Então, está tranquilo aqui a quantidade de população que a gente tem. Inclusive, estamos no limite, né? Inclusive, estamos no limite, galera. Então, essa região aqui, agora, eu quero justamente aproveitar ela para fazer casas, né? Eu não sei se você reparou. Aqui tem uma well. Está vendo, galera? Então, eu quero aproveitar essa... Eu quero mover essa well aqui de lugar também. Para fazer isso, vamos lá. Vamos construir ela aqui primeiro. Lembrar onde ela está. Ela deveria estar por aqui, né? Aqui, pronto. O problema é que nossa well vai ficar longe, né? Mas é a vida. Dá para fazê-la aqui assim. Vamos fazer ela ali. Colocar prioridade máxima nela. Para a galera trabalhar nela rapidamente ali. Assim, vai abrir aqui para a gente fazer algumas casas, né? Isso aqui vai ajudar a gente. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Porque uma das coisas que a gente poderia fazer é justamente trazer... Quero fazer uma rua aqui assim. E colar ela aqui. Está ótimo. Eu não sei se isso aqui é o suficiente para a gente simplesmente colocar reto aqui. Acho que não vai dar casas com locais de trabalho. Vamos ver. A well está sendo construída. Não. Na real, ela já está construída, né? Já está. Perfeito. O que significa que eu posso destruir essa aqui. Demole essa aí. Thank you. E agora, pessoal? O que dá para fazer aqui? É justamente... Eu espero que até aqui dê certo. Eu queria virar esses caras. Boa. Cara, ficou excelente. Excelente. É exatamente isso que eu precisava. Exatamente isso que eu precisava. Olha só que bonitão. Ah, mas não deu na rua, né? Galera, deixa eu ver isso aqui. Me dá um segundo. Galera, olha que loucura. O pior que dá certo, ó. Esse tamanzinho aqui já é o suficiente para a gente trabalhar. Olha só. Uma, duas, três, quatro, cinco casas duplas. Com um local de trabalho cada um. Local de trabalho é pequenininho. Eu não sei se isso... Sinceramente, eu não sei se isso influencia ali na produção, mas eu prefiro fazer... Ah, vamos fazer ela maior, vai. Vamos fazer ela um pouquinho maior. Não mata, não. A gente pode fazer ela aqui assim. Daí não tem erro. Ah, daí não tem erro. A gente faz ela ali assim. Daí vai ter uma zona de produção bem decente aqui. Tá muito próximo à caça. Isso pode ser problemático. Mas tomara que não seja. A gente vai torcer que não seja. E agora a gente simplesmente... Passa a nossa rua aqui assim. Essa rua tá acabando ali. Peraí que eu já vou dar um jeito nela. Ok. E agora aqui. Pelo amor de Deus. Thank you. Beleza. Ok. Perfeito. Agora a gente vai ter mais espaço aqui pra mais gente, né? A gente vai precisar de mais gente aqui. Não tem o que fazer. Aqui... Nesse cantinho aqui também daria pra colocar pelo menos mais umas duas pessoas morando. Talvez, inclusive, alguma coisa... Nesse sentido assim. Talvez assim. Mais três casas duplas. Ok. Pode ser. Essa aqui vai ficar um pouco longe, mas... Tá tudo bem. Acho que ficou bem legal. Bem povoado aqui ao redor... Da nossa... Do nosso market, né? Que é o principal ponto pra você... Prestar atenção mesmo. Tá certo? Legal. Então aí tem mais três famílias. A gente precisa voltar... Para... Na real a gente já tá caçando, inclusive. Realmente tem três famílias aqui... Perdidas, né? E fazer nada por enquanto. Como é que tá isso aqui? Ahn... Onde ali a gente tá plantando wheat? Adoraria plantar flex aqui. Seria maravilhoso. Não sei se vai rolar. Pra ser muito sincero. Isso aqui o... A gente tá no second year aqui, né? Tá. Adoraria mesmo, galera. Vou ser muito sincero. A gente não tem fertilizante evoluído. O que seria o... Ah, isso aqui. Ok. Eventualmente a gente faz aquilo ali. Ok, ok, ok. Tá ótimo. Beleza, galera. Eu evoluí um pouquinho mais esses caras aqui. Pra ter mais vegetais e outras coisas desse tipo, tá? Então... Acho que a coisa tá indo muito bem. Obrigado nessa região aqui. Estou quase... Ahn... Convencido... De fazer mais um mercado nessa região. Ou mesmo nessa região aqui embaixo. Porque a gente conseguir expandir nessa região. Não seria uma ideia. Mas uma das coisas que nós realmente precisamos fazer. É juntar uma grana aqui. Para conseguirmos construir aqui. Deixa eu até mostrar pra vocês. Nós precisamos construir esse cara aqui. É o Settlers Camp. Tá vendo? E ele custa 250 de dinheiros, tá? Então isso aí a gente vai precisar. Deixa eu ver no mundo. Se tem mais algum... Ahn... Algum bandido. Aparentemente não tem. Precisaria pegar mais um. Acho que aquele 250 dá pra gastar do meu próprio dinheiro. Então tem isso. A gente poderia tentar evoluir isso dessa forma, né? Eu tô perdendo dinheiro aqui porque eu faço importação de linho. Acho que vocês se lembram. Nesse momento eu só tenho três aqui de sobra. Porque querendo ou não, as casas, né? Deixa eu até mostrar isso aqui pra vocês. Se a gente botar aqui em Clothing, Variety, tá vendo? As casas consomem um pouquinho de LINE. Então isso é uma coisa aqui também. A gente tem que prestar atenção. Ahn... Eu poderia aumentar em um meu Tannery. Tem bastante Latter até. Cara, na real nem precisa, né? Já tem muito Latter aqui. Acho que talvez o que a gente precise é aumentar mais uma pessoa aqui. Justamente pra gente conseguir vender tudo, né? Escolar todos os produtos. Eu não sei. Vamos pensar nisso aí depois. O que a gente tem que fazer. Ok, ok. Então várias casinhas aqui construídas e evoluídas. Eu achei que a gente tinha travado. Eu coloquei isso aqui pra secar as casas de cabras. Isso aqui mais vegetais pra gente ter mais comida ainda, né? Sinceramente acho que a comida aqui tá pouca. E provavelmente eu vou precisar de mais uma pessoa aqui no Login Camp. No Login Camp não. Desculpa. Na verdade aqui no Wood Cutter. Justamente pra gente fazer um pouco mais de... O que que tá rolando? Você tá doente. Oh, não. Pera. Eu deveria ter ervas. Eu não tenho ervas? Eu não tenho ervas? Uh, eu não tenho ervas, galera. Tá, isso pode ser um problema. Deixa eu pensar aqui. Pera aí. Eu posso clicar aqui e colocar você pra também pegar ervas, né? Eu esqueci de fazer esse upgrade aqui. Tá bom. E então, já que tem isso, vamos colocar mais uma pessoa trabalhando aqui. Mais duas pessoas, tá? Vamos aproveitar isso aí. Perfeito, ok. Não é o ideal, mas tá tudo bem. Deixa eu ver se a galera... Deixa eu ver se a gente tem a oportunidade de ver a galera arando aqui. É que eles já plantaram, né? Cara, a gente poderia semear esse cara aqui junto, pra ser muito sincero. Acho que eu vou semear ele junto com a próxima ali. Só que nele eu vou tentar justamente plantar... Vou tentar plantar flex. Vamos ver se dá certo lá. Não tenho certeza que dá, mas vamos tentar. Tá faltando trigo aqui, né? Como é que a gente tá de... Brad? Ah, não tem tantos. Só 16. Ok. Então, tem que ficar de olho nessa parada aqui também. Na real, na real, na real, é que nossos campos estão... A gente precisa de mais campos. Essa é a grande verdade. E o problema é que, salvo engano, a gente não tem fertilidade aqui, né? Deixa eu até ver. Yep. Bom, tem um pouco de fertilidade aqui. Cara, eu gosto da ideia disso aqui tudo ser um campo, então. Eu gosto bastante da ideia disso aqui ser um campo. A gente pode fazer outro campo aqui, assim, inclusive. E tudo podem ser campos. Esse cara aqui, vamos fazer crop rotation, crop rotation. Esse cara aqui, a gente planta no terceiro ano. E esse cara aqui, a gente deveria plantar agora, né? Deveria plantar agora. Deixei pra plantar agora. Tá ótimo. Se a gente consegue passar a estrada aqui. Beleza. Beleza. Beleza, ok. Tá ok, né? Tá beleza. Dá pra gente trabalhar assim. Vamos olhar. O cara levanta um exército. Geralmente, ele levanta exército quando tem... Ah, mas agora ele tá muito perto. Aquele lá é dele. É, aquele lá é dele. Ele já levantou e já tá indo em cima, inclusive. Esse cara tá muito rápido pra fazer isso. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas tá bom. Galera, o que que eu vou fazer, tá? Eu tô achando que eu vou encerrar esse episódio. E no nosso próximo episódio, nós vamos ficar aí com a missão de justamente conseguirmos evoluir, tá? As nossas casas e também de montar o nosso próximo set. Eu acho que essa é uma bela missão. Galera, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que tenham gostado. Muito mais do que um prazer ter vocês comigo. Aquele abração do Aka e até a próxima. Tchau, tchau.